Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Cleide Souza, para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos. E aos inscritos novos que estão chegando, seja bem-vindo, fique à vontade. Aqui nós temos vários tipos de conteúdo, vlog, receita, vídeo shorts. Você pode revirar aí o nosso canal que você vai encontrar várias receitinhas e vlogs. Hoje eu vou mostrar para vocês três tipos de suco, três maneiras de você tomar suco de inhame, principalmente nós mulheres que precisamos consumir, gente, o inhame, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês com laranja, tá? Fazer o suco de inhame com laranja. Ou outras maneiras também, não só três maneiras de tomar. Tem várias maneiras, né, de você tomar suco de inhame. Então hoje eu vou mostrar com laranja, tá? Vamos colocar no liquidificador. Eu já descasquei, gente, ele tem assim um tipo uma babinha, né, quando a gente tá cortando quiabo, né, tem aquela babinha e o inhame também. Quando você tá descascando, ele tem uma babinha, né? Então o inhame, ele tem vários benefícios para a nossa saúde, né, gente? Se você for pesquisar aí no YouTube, tem vários vídeos falando do benefício, né, do inhame. Então é bom a gente criar o hábito de consumir pelo menos três vezes na semana. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer esse suco. Eu tenho 200 ml de água gelada, você pode usar gelo também para ficar bem geladinho, tá? Vamos colocar no liquidificador. Coloquei aqui, gente, o inhame e a laranja no liquidificador. Vamos colocar agora a água. Estou usando 200 ml de água gelada, tá? Aí a gente vai bater agora. Então já bati aqui, gente, o nosso suco. Agora a gente vai despejar aqui no copo, né? E olha só, gente, fica bem branquinho, parece uma vitamina, assim, de outra coisa, assim, de banana, né? Aí a gente vai... Fica até o final do vídeo que eu vou dar mais dicas para vocês, tá? Como os três jeitos de tomar suco de inhame que eu faço, tá bom? Então a gente vai tomar agora e eu vou mostrar o outro jeito de fazer suco de inhame, tá bom? Já te peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação. Sempre que eu postar vídeo, vou ser notificado pelo YouTube. E agora eu vou tomar o meu suco de inhame. Vocês estão servidos. Vamos consumir inhame, gente. Na carne também é maravilhoso, mas por enquanto, né? Durante a semana eu tomo três vezes na semana suco de inhame, né? Você pode consumir na carne, né? Fazer ele refogado também é muito bom. Então é isso. E o outro jeito da gente tomar o suco de inhame, gente, eu vou bater ele com banana. Eu estou fazendo aqui, gente, assim, porque eu já fiz o teste e deu super certo. Ficou gostoso. E aqui eu tenho um inhame, né? Uma batata de inhame. Não é muito grande o inhame que eu uso, tá? E uma banana, né? Aí eu tenho uma xícara de água de 200 ml. Se você quiser usar laranja também junto, pode usar também, tá? Fica bom também. E a gente vai colocar no liquidificador pra bater. Coloquei aqui no liquidificador. Vamos colocar a água. Se você gostar de ir bem geladinho, coloca pedra de gelo. Eu estou usando água gelada. E aí é só bater e tomar. Se você quiser usar mais de uma banana, pode usar também. E olha só, gente. E fica bem cremoso. Você pode usar quantas bananas você quiser, quantas laranjas você quiser, tá? Então é isso. É o suco de banana com inhame. Hnhame com banana. Você pode colocar laranja, beterraba, couve. Então é isso. É só tomar, viu, gente? Vamos consumir inhame, que é muito bom pra nossa saúde. Olá, pessoal. Voltando aqui com vocês. E o outro jeito de fazer suco com inhame, né? O suco de inhame. Eu vou usar aqui uma laranja. Eu tenho uma laranja. Uma raiz de inhame. E couve. O meu couve tá congelado, mas você pode usar ele fresco. E umas folhinhas de hortelã. E 200 ml de água, tá? A gente vai colocar no liquidificador. Se você quiser usar gelo, pode usar gelo. Se você quiser usar água de coco no lugar da água, né? A minha água tá gelada. Você pode usar água de coco, tá bom? A gente vai colocar no liquidificador e bater. Pronto, gente. Bati aqui, ó. Não precisa coar, tá? Bate por um minutinho. E olha só. Fica a cor bonita, né? E é só tomar, gente. Não precisa adoçar. Por conta da laranja, que já é doce, né? E aí não vai ficar saudável também se você adoçar. Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas de como tomar suco de inhame. Você pode colocar maçã, pode colocar limão. E fica ao seu critério. Você pode colocar a fruta que você quiser. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que gosta desse tipo de receita, né? Esse tipo de suco, suco natural. E é ótimo pra tomar pela manhã ou à noite, tá? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!